Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui sou eu, Matheus Ferreira do Brainstorm Tutoriais para mais uma videoaula de Sony Vegas. Não se assustem aqui com o meu layout totalmente desorganizado do Sony Vegas Pro 11, é que eu estou aqui justamente para ensinar a vocês como resetar a interface do programa de modo a reorganizar tudo o que está aqui desorganizado na sua workspace do Vegas Pro. Olha só, isso dá para você fazer em qualquer Sony Vegas e é sem segredo, não tem nenhum truque e você não vai ter dificuldade para consertar aqui esses redimensionamentos, esses reposicionamentos que vocês fizeram no Sony Vegas de vocês. Aqui eu dei uma bagunçada no meu programa, olha só, coloquei o Trimmer aqui perto do Project Media, coloquei o Preview aqui junto com as transições também, aqui está o meu Explorer, aqui eu tenho os Media Generators, o Buzz de áudio e eu redimensionei aqui a minha timeline. Vocês veem aqui que ficou bem desorganizado, bem complicado para você conseguir achar as coisas, daria muito trabalho se você fosse reorganizando cada uma dessas janelas aqui e puxando, arrastando aqui. Então, o Vegas Pro já tem uma opção que permite que você reorganize tudo de maneira rápida. Só vir aqui em View, Window Layouts, selecionar Default Layout, que aí o Vegas reseta toda a sua workspace, recoloca tudo nos seus devidos lugares. Aí, como a gente usa pouco o Trimmer, você pode fechar aqui, olha só, dar uma arrastada e fechar aqui também o Master Bus, que esses recursos aqui são recursos mais avançados do Sony Vegas que a gente ainda não usa, ok? Então é isso galera, o tutorial de hoje é super rápido, só para sanar uma dúvida aí que muita gente vem me perguntar. E é bem isso que você tem que fazer, é só vir aqui em Window Layouts, Default Layout, que aí ele vai resetar toda a workspace do programa, ok? Então é isso galera, muito obrigado por ter assistido esse vídeo, até o próximo tutorial, não se esqueça de se inscrever, adicionar os favoritos e dar um joinha aí para ajudar na divulgação. Até a próxima, tchau!